Nessa quarta-feira, no gabinete da Prefeitura de Breves, ocorreu a inauguração referente à informatização do setor de identificação civil e criminal do município de Breves e entrega das primeiras cédulas de identidade, RG, impressas diretamente no município. O prefeito Toninho Barbosa recebeu em seu gabinete o superintendente regional do trabalho, Alberto Campos, o deputado estadual Tiago Araújo, que teve um papel fundamental para a parceria, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Projetos e Convênios, Bruno Ferro e demais autoridades municipais. A gente fomos até Belém, pedimos ajuda do deputado Tiago Araújo, onde ele colocou-se à disposição e hoje está se concretizando aí. Antigamente era uma identidade, como foi colocado aqui, se levava de 30 a 60 dias para poder se receber. Vinha aqui, fazia todo o procedimento, mas era 60 dias para receber. Hoje você vai poder receber a sua identidade em três dias. Então, por isso, é um ganho muito grande para a população, a gente fica muito feliz. Nós não podemos nos furtar, nos levantar, realmente, sair do nosso gabinete e vir e ver a realidade. Isso é bom porque a gente se assusta quando se depara com um prazo de 45 dias para chegar a carteira até aqui, quando nós podemos, neste momento, fazer até 30 dias, até, desculpa, até 5, 7 dias chegar aqui, certo? E também durante a solenidade que houve, eu me comprometi aqui com o deputado Tiago Araújo, com o deputado Josué Benço, em trazer uma ação para emitirmos carteira e as pessoas receberem na hora. Eu tenho a certeza que essa parceria entre o governo do estado e a prefeitura municipal, que a gente ajudou muito a articular, é um grande avanço, vai fazer com que as pessoas possam ter o seu RG logo em mãos, de maneira mais célebre. E isso vai ajudar muito, muito mesmo, a vida da população do Marajó e a população do município de Breves. Eu fico muito feliz de ter articulado tudo isso e hoje trazer esse benefício tão importante para o povo de Breves e para o povo do Marajó. A concretização do projeto se deu através da parceria entre Prefeitura Municipal de Breves, Centras e Cine, visando a melhoria em qualidade de acesso à documentação civil, enquanto direito básico de cidadania a toda a população brevense. Hoje nós estamos nos mesmos moldes operantes que Belém, que as grandes metrópoles dentro do Brasil. Então Breves hoje dá um passo importantíssimo nessa acolhida população, nessa celeridade na entrega dos documentos e principalmente da identidade, que é um documento extremamente importante para o exercício da cidadania. É um primeiro passo, mas nós que estamos no Cine hoje trabalhando diretamente com o serviço e com a população, a gente almeja ampliar o espaço, ampliar as salas, comprar novos equipamentos, porque é um direito básico de cidadania. Quantas pessoas não foram para Belém tirar seus documentos para lá e agora a gente podendo imprimir esse documento aqui e entregar. Tem muitas situações do interior urgente que as pessoas ficam 30 dias sem vir na cidade e a gente vai poder articular tudo isso com muita agilidade, então o trabalho agora é para frente. Hoje nós podemos dizer que nós temos o RG já feito, impresso no município de Breves, entregue no máximo em 3 dias para o usuário e é muito importante esse momento, porque hoje não precisa o usuário esperar mais 30 dias para receber essa RG ou ir até a cidade de Belém, muitas vezes não tem nenhuma condição, mas ir até a cidade de Belém para que ele pudesse agilizar a emissão dessa identidade. Hoje nós temos esse estendimento aqui no nosso município. Agora, em um prazo bem menor, os moradores de Breves podem receber o seu documento de identidade, garantindo esse direito fundamental. Estava esperando muito para esse momento, porque eu estava esperando completar meus 18 anos para tirar, porque eu morava em Belém, ainda estava no cadastro da mamãe, eu não podia tirar, porque eu ainda estava no cadastro dela. Estava esperando muito para esse momento, porque eu estava no cadastro da mamãe, 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 eu estava no